Música Puxa ela Puxa ela Puxa ela Olha o vinho Olha o vinho Puxa a marca nesse vento Puxa a marca Puxa aquela marca Deixa a marca passar Deixa a marca passar Deixa a marca passar Olha esse pneu doido! Olha isso! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Aqui! Placa de barra mansa! Como que um veículo da guarda municipal de volta é redondo? Tem placa de barra mansa! Olha aqui! Olha aqui! Cadê a lápada? Cadê a lápada? Aqui! É o que a gente fez! Pela vossa! Olha ali! Olha o caramba! 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 Tem que matar o dinheiro! Tiraram! O carro do tio da magia! Caraca isso! Viro! Fora Batista! Fora Batista! Fora Batista! Fora a batista! Fora a batista! Fora a batista! Fora a batista! Pra você sair! Fora a batista! 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 Você sabe o que está acontecendo aqui? Eu estou fazendo um manifesto quando o presidente acorda no futebol. Você sabe o morador de Bonta Redondo? Já viu falar de João Batista? A senhora mora em Bonta Redondo? Nunca ouviu falar de João Batista? A senhora não vê internet, não vê jornais, cait, nada não? Fora a batista! Como é que a senhora chama? Fora a batista! Eu sou um técnico de segurança. Estava pegando o senhor aí, o doutor. Infelizmente estava não atualizado. Fora a batista! Fora a batista! Fora a batista! Viatura tudo errada! Quer cobrar o que? Sem sinalização! Viatura 2013 no verde, quer me parar com o 2020! Nem pode cobrar, viatura tudo errada! Sem sinalização! Nem iluminação do redit da guarda tem, não existe! Olha lá, pneu careca, trabalhador todo dia! Covarde! Cadê o covarde? Cadê o covarde? Cadê o covarde? Cadê o covarde? Daqui a pouco ele está fazendo blitz pra ambulância! Daqui a pouco ele está fazendo blitz pra defesa civil! Daqui a pouco você não vai poder andar de bicicleta aí não, irmão! Vou te pegar, hein! Vou te pegar! Corrupção da naia do batista aí, ó! Atrapalhando todo mundo! Não é um, é dois não! É o povo que não aguenta mais! Fora a batista! 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 E vocês aí agora, primeiro amor de trabalhador! Cadê o mineiro aí? Cadê o mineiro aí, Matablon? Brota, família! Brota! Acabar com essa palhaçada! Bora, brota! Vai acabar! Vai acabar com essa porra! Tá chegando mais gente! Eeeeeee! Aeeeeee! 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 A de emputação! Quer mais uma capacete aí? Ó, olha, try! Mais uma capacete aí! Wanda mais uma capacete! Bora, família! Bora lá com arrucis, não, mano? Não! Oz, né?! Cera que foi a bracha! Yeah, chera que foi a bicicleta! Ai, tá完adoso! Fala de a baratanha! Tiga mais, gente! Não importa que seja! É, com meu ronco tá aqui. Tô maluco, quero ver com meu ronco. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Guarda aí, ó. Guarda municipal e redonda. Guarda municipal e redonda aí, ó. Olha que ponto nós chegamos. Tivemos que vir aqui brigar por um direito que é nosso. Mas na verdade, qual o dever da guarda municipal? Guardar o município. Parabéns. Fora Batista! 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 Guarda logo. Essa covardia. Em plena pandemia. Essa covardia com trabalhador de volta redonda. Ninguém aguenta mais ser oprimido. Vamos ceifar os opressores. Acabou. Acabou. O Hitler já morreu. Quem que é o Hitler? Batista! O Hitler já morreu. Acabar com essa blitz clandestina aí, ó. Todo mundo perdendo aí, ó. Aquilo lá é fascismo. Aquilo lá não é conscientização não, irmão. Aquilo lá não é conscientização não. Beleza? Aquilo é safadeza. E a culpa não é da gorda. Não é da GM. A culpa é do Batista. É do comandante. Então vocês não vão contra a GM. Vocês estão contra o Batista? Fora Batista! Fora Batista! Os próprios guardas municipais estão aguentando. Não estão aguentando. Fora Batista! Fora Batista! Fora Batista! F Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto